Gente, termina nesta sexta-feira, dia 31, o feirão Serasa Limpa Nome, que possibilita que consumidores com restrição no nome renegociem as dívidas com até 99% de desconto. Priscila Andrade já está aqui comigo para explicar como o pessoal pode participar e ficar livre dessa dor de cabeça que se chama dívidas. Priscila, boa tarde. Boa tarde para você, minha querida amiga. Boa tarde para você também que está nos acompanhando. Uma coisa eu vou falar para vocês, viu? A vida de quem deve não é uma vida de flores, não, viu? Deixa eu só tirar aqui um pouquinho nosso retorno. Quando você fala em dívidas, é só você conversar com alguém e olhar bem no fundo da pessoa e falar assim, sua vida não está muito bem, né? A pessoa vai te falar, não está. Principalmente quem deve, porque quem deve não consegue dormir direito, tem todo um problema. Por isso, o Serasa Limpa Nome, ele já é um programa conhecidíssimo, que é justamente para ofertar cerca de 90% de desconto em cima da dívida. Essa é a proposta do Serasa. E uma das vantagens, por exemplo, se aquela pessoa que está inadimplente e já tem o nome restrito, por exemplo, optar numa negociação, ele pode optar em uma parcela e escolher fazer o pagamento via Pix, o nome dele sai limpo na hora. Comumente é conhecido como sair do nome sujo para o nome limpo, né? Mas eu costumo dizer que é sair da lista de dor de cabeça para poder, então, aproveitar uma vida com mais flores. Quais são as vantagens? Primeiro, que você pode sair rapidamente de um nome restrito já para um nome limpo na praça. E outras, por exemplo, você pode renegociar mais de uma dívida. Porque a gente está falando de várias empresas que são parceiras juntamente com o Serasa. E se você acha que a inadimplência atinge uma pequena parcela da população, pois uma pesquisa recente realizada pelo próprio Serasa aponta que são mais de 70 milhões de brasileiros. Inclusive, o estado de São Paulo é o estado que tem efetivado maior tempo de contratos viáveis, contratos ativos. A média de parcelamento está custando entre 700 e 800 reais. E como é que você faz para aproveitar? Levando em consideração que tem um praça. O Serasa, limpo a nome, termina no dia 31 de março, ou seja, nesta sexta-feira. Você tem algumas opções. E o mais cômodo, na minha opinião, é você baixar o aplicativo do Serasa. Você pode baixar em qualquer plataforma. É o aplicativo Serasa. Por lá você já consegue fazer a negociação, porque você já consegue visualizar toda a lista de empresas parceiras. Mas você também tem outros caminhos que já estão aparecendo aí na sua tela. Você pode atualizar ou fazer a sua negociação pelo WhatsApp. Não esqueça de colocar aqui no WhatsApp. Você tem que colocar o DDD 011. O restante do número está aparecendo aí para você. Ou pelo 0800. Pelo 0800 você consegue também ter um atendimento personalizado. Porque você vai conseguir checar o que você deve e quais as empresas e em quanto por cento você vai conseguir abater na sua dívida. Uma coisa é certa, Jéssica. Uma vez você resolvendo esse problema que te tira o sono, com certeza a sua vida será flores. E aí você consegue seguir a sua vida normal. Então não esqueça pessoal, tem conta para acertar pelo Serasa Limpa Nome até o dia 31, sexta-feira. Com você, Jéssica. É, muita gente diz, Priscila, que esse feirão é um salva-vidas. E eu acredito bem nisso. Então por isso, essa oportunidade você não pode perder. Até sexta-feira, deixar o seu nome limpinho. E já aí ter mais cautela na hora de fazer novas dívidas. Tem que tomar cuidado também. Obrigada, Pri.